Esse não faz nada no navio, esse aqui é o meu filho, esse aqui é o novato, essa aqui é a festa na piscina, meu acredita, a festa na piscina. Esse é o bar onde eu trabalhei hoje que nem uma camela, até uma da manhã. Essa é uma bicha muito louca. Eu não quero ter essa canela, esqueci o meu outro. Ai, meu chefe, meu chefe merece tudo, porque meu chefe é um amor, olha meu chefe, que lindo. Olha meu chefe. Aqui ele preparou, oh, não, oh, não, eu não quero ter essa canela, esqueci o meu. Oh meu Deus, muito bom. Muito mais baile. Olha ali, a mim misturou. Que que é isso? Não mistura, não é pra misturar, é pra pegar aquelas camadinhas, meu. Meu ar. E relaxo. Vira essa porra, vira agora. Não, eu não quero virar, meu. Você pode virar ou não pode? Pode. Não pode, vai, vira. Vai. Eu dou um golinho e viro. Não, um golinho, vai, vai. Para e me desce, desce. Eu gosto, eu gosto disso. Vai, vai. Ah, eu quero apreciar a minha... Vai, vira. Vai, vira. Foi foda, né? Foi foda. Essa comida indiana apimentada. Roberto... Roberto tá meio metido, porque ele não tá assumindo que ele não tá vendendo um barulho. Você vai virar uma tequinha agora. Eu comprei duas. Pode separar? Oh, chefe, é o chefe. É o noivo, é o noivo. Cadê o meu noivo? Noivo? Ah, o noivo da Vanessa. Olha o meu chefe de cupido. Meu chefe é muito lindo, gente. Rafael, viadinho. Rafael, cadê o manicure? Cadê o manicure? Fui embora, já. Dove, tá? Que vez dove. É bem. Deixa eu fazer. Ovinho. Esse é o pior. Esse é o pior. Esse é o pior. Esse é o pior de todos. Passou no vídeo. O pior é que você vai ter ali. Ela vai vir. Olha ali. Não, eu não comprei, né? A outra puta tata. Ela é a mais mona. Olha, mano. Ela é doida. Ela quer se achar. Ela quer dar. Olha que serrô. Ela... Ela... Ela querしirar. Ela quer se achar. Anda... Agora, ela quer se achar. Apps, angefán. Forward! Até, óxer. Tanto, não vamos ligar. Obrigado.